Boa tarde a todos e todas, nós estamos aqui iniciando a nossa 40ª reunião, é uma data importante para a gente e importante para o CEPF também, de certo modo, é uma data comemorativa dessas reuniões e desses seminários. Agradeço a presença de quem está aqui acompanhando na sala, de quem está acompanhando essa discussão pelo YouTube, gostaria de agradecer ao Ciro pela divulgação, pelo apoio, pelo suporte técnico, e dizer para vocês que a gente está encerrando, gostaria de dizer que a gente está encerrando a discussão do primeiro volume do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. E hoje, a Menissa Nayara Nascimento Silva vai fazer uma apresentação que é intitulada O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, O Mito da Mulher na Literatura de Breton e Stendhal. Então, ela vai pegar a parte final dessa obra. Então, agradeço a Menissa pela apresentação e passo a palavra para você. A respeito da exposição que ela fez a respeito dos mitos. Então, eu fiz uma breve introdução que eu vou ler aqui para vocês. Eu começo com essa citação que fecha o capítulo 1, que é o que a Beauvoir faz uma longa análise sobre a figura da mulher a partir dos mitos, dos mitos, como foi visto aqui nas reuniões anteriores do CEPF, em que a Simone de Beauvoir mostra que a mulher, a figura da mulher é configurada de maneira bastante heterogênea nas diversas narrativas mitológicas e místicas que a autora resgata. É por isso que ela pode afirmar que no que se refere à pergunta, o que é a mulher, e aí eu cito, é tão difícil dizer algo a respeito, porque o homem se procura inteiramente nela, e nela é tudo. Só que ela é tudo a maneira do inessencial, é todo outro. Enquanto o outro, ela é também outra e não ela mesma. Outra e não o que é dela esperado. Sendo tudo, ela nunca é isso justamente que deveria ser. Ela é perpétua decepção, a própria decepção da existência, que não consegue nunca se atingir, nem se reconciliar com a totalidade dos existentes. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer muitas coisas, a gente poderia ficar muito tempo discutindo esse único parágrafo, mas em resumo, é impossível dizer o que é uma mulher, porque a mulher simplesmente não existe. A noção mulher é uma abstração, um ente criado pelo homem, que também é uma noção, para que possa se afirmar enquanto sujeito. A mulher é tudo o que se encontra além das margens desse sujeito. Ela é, portanto, mais um objeto para a consciência do sujeito. Tudo que se sabe em relação a esse objeto, parte do ponto de vista do sujeito que cogita. Mas nela, o sujeito se reintegra ao todo, pois tomar consciência significa individuar-se do todo, separar-se do todo, ver-se fora do todo. Na medida em que o homem dorme, sonha, se embriaga, ele se esquece de sua individualidade e se percebe novamente como parte de um todo. No entanto, quando o homem se procura inteiramente nela, mas não abre mão de seu lugar, de sua perspectiva, se formam os pares, o homem, a mulher, o bem, o mal, o público, o privado, o uno, o múltiplo. Do ponto de vista do homem, a mulher é o outro, ele é o essencial, o absoluto, e ela existindo para ele é o inessencial. Valorada pelo homem, voltada ao que dela se espera, a mulher não pode se constituir como uma existência que procura por sua plenitude a partir de si mesma. Carregando o fardo de uma essencialidade ao modo inessencial, a mulher vive não apenas um conflito entre sua existência e aquilo que o homem espera dela, mas de uma existência secundária, menor, que não se reconhece como uma possibilidade de realização e por isso também não constitui ideias completas, autônimas, sobre seu próprio porvir, sua própria transcendência. Nisso constitui a ambiguidade fundamental da figura feminina. Ela é tudo e, ao mesmo tempo, nada. Tanto a ideia de que na mulher o homem se completa e nela ele é tudo, quanto a ideia de que a mulher é um outro, diferente, distinto do homem, são ideias que servem a ele, ao homem. Sua existência sempre decepciona, pois não existindo a mulher, e sim, ou seja, não existindo a mulher, a abstração mulher, e sim cada uma das mulheres, sob diversas cores, nomes, rostos, trajes, situações, subjetividades, é só uma a uma que a mulher poderia se decidir sobre o que ela realmente gostaria de ser. A existência de cada mulher não pode se submeter às categorias do tudo, que são, na verdade, preconceitos, e do outro, mas sim ser o único espaço privilegiado da decisão sobre si mesma. Então, feita essa introdução, que eu acho que é a ideia geral que foi apresentada nos mitos, e eu precisava falar isso porque é sobre isso que ela agora traz, é para isso que ela traz esses exemplos na literatura, agora, com o Breton e o Stendhal. Então, Então, eu passo ao Breton. Breton ou a poesia, a mulher como perturbação no universo poético. Para o Breton, segundo a Simone de Beauvoir, a mulher é poesia. O erotismo, entre outras coisas, para ele, dissipa a ilusão do falso conhecimento. É importante saber que o Breton, ele é um autor surrealista. Então, ele é um crítico da racionalidade. E a racionalidade, ele coloca a poesia, a sensibilidade, como um modo de conhecimento legítimo. Identificando a mulher como a poesia, ele identifica também a mulher como verdade. Então, a mulher, ela aparece aí na poesia de Breton como uma figura de amor, como enigma, como mistério, como poesia. E eu cito o Breton. O amor do homem pela mulher, se nos dedicarmos um minuto à observação do mundo sensível, persiste em atapetar o céu de flores gigantes e selvagens. Permanece o mais terrível obstáculo ao espírito que sente sempre a necessidade de se acreditar em um lugar seguro. Essa citação demonstra que, para o Breton, o amor da mulher, ou seja, a própria mulher, é algo que preenche, que atapeta a vida, mas que, ao mesmo tempo, tem um contraste, apesar de tornar a vida mais delicada, né? Por isso a figura de atapetar o céu de flores, mas, ao mesmo tempo, é selvagem. E é por isso que ele diz que permanece o mais terrível obstáculo ao espírito que sempre sente a necessidade de se acreditar em um lugar seguro. E aí ele está se referindo aos espíritos científicos que confiam na racionalidade e não veem limites na racionalidade. E aí, para remeter a mulher como um enigma, eu trouxe a seguinte citação. A mulher é enigma e põe enigmas. Suas múltiplas caras, em se adicionando, compõem o ser único em que nos é dado ver o último avatar da esfinge. E é por isso que ela é revelação. Então, ao mesmo tempo, a mulher é a verdade, mas ela também é enigma, porque, ainda que a verdade seja identificada agora com algo que existe no mundo fatual, e não em um além, ou não na verdade racional e científica, ela continua sendo um enigma, porque ela não é algo que pode ser capturado absolutamente. E na medida em que a verdade é um enigma e a mulher é uma mediadora entre o homem e a verdade, ela é o próprio enigma. Enigma. E a mulher como poesia aparece descrita assim. Só há um mundo. A poesia está presente objetivamente nas coisas, e a mulher é, sem equívoco, um ser de carne e osso. Ou seja, só há um mundo, não existe mais um além, a poesia está presente objetivamente nas coisas, e a mulher é um ser de carne e osso. No entanto, a Simone vai observar que o Breton, apesar de ele se opor a uma verdade que está além, uma verdade santificada, por exemplo, ou a verdade científica, o além passa a ocupar o aqui mesmo, e quem desvenda ele é aquele que pode desvendar a trivialidade do falso conhecimento. Então, o além apenas toma uma nova face. Será o amor, o erotismo, a beleza, a poesia, o lugar privilegiado desse desvelamento. E por esses serem adjetivos da mulher, ela é colocada como meio para se atingir a verdade. Então, a mulher, em Breton, continua a ocupar um papel secundário. É um meio para um fim mais almejado, ainda em um artista contemporâneo e vanguardista. Então, é interessante que a Simone vai mostrar que também há ideologias por trás de discursos que são pretensamente vanguardistas. Que o papel da mulher, assim como ela vai mostrando no primeiro capítulo dos mitos, Ele vai se reconfigurando, mas a sua condição de um sujeito que, na verdade, não é um sujeito, que não decide sobre si mesma, permanece, porque, na verdade, ela está submetida ao sujeito absoluto, que é o homem. Ok? E aí, ela traz a figura dessa mulher, que é a Nádia, que é o título de um livro, do Breton. E aí, ela traz uma descrição da Nádia da seguinte maneira. A mais extraordinária dessas feiticeiras é Nádia. Ela prediz o futuro de seus lábios, brotam as palavras e as imagens que o amigo tem no mesmo instante no espírito. Seus sonhos e desenhos são oráculos. Sou a alma errante, diz ela. Conduz-se na vida de uma maneira singular. Só se baseando na pura intuição e participando sem cessar do prodígio. Em torno dela, o acaso objetivo semeia profusão, em profusão, estranhos acontecimentos. Ela é tão maravilhosamente liberta das aparências que desdenha as leis e a razão. Acaba num hospício. Ela é um gênio livre, algo como um desses espíritos do ar, que certas práticas mágicas permitem momentaneamente prender-se a alguma coisa, mas aos quais não seria possível submeter-se. Mas por causa disso, ela malogra em desempenhar plenamente em seu papel. O seu papel feminino. Evidente, Pitya, inspirada, ela situa-se próximo demais das criaturas irreais que visitavam Gerard de Nerval. Ela abre as portas do mundo suprassensível, mas é incapaz de dá-lo, porque não poderia dar-se ela própria. É no amor que a mulher se realiza e é realmente atingida. Singular, aceitando um destino singular e não flutuando sem raízes através do universo, é então que ela resume tudo. O momento em que sua beleza atinge sua mais elevada expressão é essa hora da noite em que ela é o espelho perfeito, no qual tudo o que foi, tudo o que foi chamado a ser, banha-se adoravelmente no que vai ser dessa vez. Para Betrô, encontrar o lugar e a fórmula confunde-se com possuir a verdade numa alma e num corpo. E qual que é a contradição dessa figura? Pelo que eu pude perceber nas minhas pesquisas, a Nádia é uma figura que realmente existiu na vida do Breton, e é uma mulher que flertou a tal ponto com a loucura que ela realmente foi internada e ele teve que se afastar dela. Mas como em Breton o amor exige uma reciprocidade, como eu mostro aqui mais adiante, o amor recíproco é o único que condiciona a magnetização total sobre a qual não há domínio possível, que faz com que a carne seja sol e marca esplêndida na carne, que o espírito seja nascente, sempre jorrando, inalterável, sempre viva e cuja água se oriente uma vez por todas entre as maravilhas e os serpões. Então, como a condição do amor é a reciprocidade, na verdade, a loucura que essa figura se encontra é uma condição em que não existe reciprocidade, porque a verdade da psicose é única. Então, nessa figura, nessa mulher, Breton não encontra essa reciprocidade e, nessa medida, ele a exclui de ser essa mulher que lhe revela as verdades justamente porque com ela não há recíproca, porque ela já se encontra num limiar muito próximo, ela é, na verdade, a própria natureza, ela não é mais uma chave ou uma mediadora, ela passa dos limites, ela não pode ser, para um homem, aquele ser que o completa. ela transborda isso que o Breton exige, digamos assim, de uma mulher. E é por isso que a Simone de Beauvoir fala, por causa disso, ela malogra em desempenhar plenamente seu papel. Ela abre as portas do mundo super real, mas é incapaz de dá-lo porque não poderia dar-se ela própria. Então, para Breton, a reciprocidade pelo qual se entende o amor carnal é, digamos assim, a experiência privilegiada, se é que eu posso colocar assim, de acesso à natureza, que é a própria verdade. Na reciprocidade, na qual a posse da verdade, que é a mulher, é possível. Não é, portanto, uma ideia ou uma imagem, mas sim a própria verdade poética que reside nesse mundo. Tal amor só pode ser único. Por seu caráter indestrutivo, raro, singular, ele também é único. Em um mundo acabado, renovado, o casal seria, em consequência de um bom recíproco e absoluto, indissolúvel. Se a bem amada é tudo, como haveria lugar para outra? Ela é essa outra também. E tanto mais plenamente, quanto é mais ela mesma. Então, fica muito evidente que em Breton, a mulher também se constitui como uma ambiguidade fundamental. Essa mulher única, um tempo carnal e artificial, e aí eu cito a Simone, natural e humana, ela participa do segredo dos objetos familiares, repentinamente descobertos em sua verdade, e do das plantas e das pedras. Ela é todas as coisas. Então, a mulher é o outro, o inessencial, e ao mesmo tempo, ela habita todas as coisas, porque o outro é tudo aquilo que está fora do domínio do sujeito que se afirma como o uno. E parece que a mulher, para Breton, pelo menos a interpretação da Simone de Beauvoir é essa, ela é um ser que existe para completar o homem, mas ela não tem uma existência para si mesma. Outra característica que Breton assimila, a mulher é a beleza. Ela é a natureza. Para Breton, porque a natureza, para ele, é sempre bela. Para Breton, a mulher não apenas encarna a natureza, mas a liberta. Porque a natureza, é uma citação, não fala uma linguagem clara. É preciso penetrar-lhe os arcanos para aprender sua verdade, que é a mesma coisa que sua beleza. A poesia não é simplesmente o reflexo disso, mas antes sua chave. A mulher aqui não se distingue da poesia. Eis porque ela é a mediadora necessária, sem a qual toda a terra se cala. Então, a mulher tem um papel necessário para Breton. Ela é a chave do mundo, sem a qual a natureza não se revela e o próprio homem não se conhece. Mas o que ela é para ela mesma? Ainda não se refletiu sobre isso. Pela mulher é que há beleza no mundo. Abre citação. A beleza não é para Breton uma ideia que se contempla, e sim uma realidade que não se revela. Portanto, não existe senão através da paixão. Só pela mulher há beleza no mundo. que é uma citação que só complementa a ideia anterior. É da mulher que tudo que é tira seu sentido. É preciso pelo amor e somente pelo amor, é precisamente pelo amor e somente pelo amor, que se realiza, no mais alto grau, a fusão da essência e da existência. Do uno e do múltiplo. Do essencial e do inessencial. Eu acredito que a Simone estenderia assim. A reflexão. Aqui tem um erro de digitação, percebi agora. A mulher como mediadora é necessário. Abre citação. A natureza só está sujeita a iluminar-se e apagar-se, a me servir e a desservir na medida em que me avivam ou diminuem em mim as chamas de um fogo, que é o amor, o único amor, o de um ser. Conheci, na ausência desse amor, verdadeiros céus vazios. Só faltava uma grande íris de fogo saindo de mim para dar valor ao que existe. Contemplo até a vertigem, tuas mãos abertas em cima da fogueira, de cavacos que acabamos de acender e que crepita, tuas mãos encantadoras, tuas mãos transparentes que a adejam sobre o fogo de minha vida. Então, novamente, a mulher aparece aqui como algo sem o qual a existência deste homem não seria possível, porque é dela que emana o amor e é só por esse sentimento que a natureza é aberta. E a natureza, iluminando-se, dá sentido à vida e apagando-se, a vida se torna morta. A beleza... E é novamente uma citação, mas agora da Simone. A beleza é mais ainda do que a beleza. Ela confunde-se com a noite profunda do conhecimento. É a verdade, a eternidade, o absoluto. Não é um aspecto temporal e contingente do mundo que a mulher liberta. É sua essência necessária. É sua essência necessária. Então, Breton coloca a beleza como uma essência necessária da, entre aspas, feminilidade. E também a mulher aparece em Breton como salvação, como pacificadora, e isso é uma consequência de que ela seja uma mediadora, porque na medida em que ela é mediação entre homem e a natureza, ela também é um elemento que salva o homem, que pode pacificar essa relação de contradição do homem com a natureza, do homem que se separa da fíceis. Abra citação. Se a mulher se apresenta hoje como inadaptada, mal equilibrada, é em consequência do tratamento que lhe infligiu a tirania masculina. Mas ela conserva um poder milagroso pelo fato de mergulhar suas raízes nas fontes vivas da vida, cujos segredos os homens perderam. Ou seja, os homens perderam essa conexão com a natureza, esqueceram-se dessa parte natural, animal, mas a mulher, por sua condição, conserva, por sua condição não, por sua essência, conserva esse lugar privilegiado e nesse sentido ela serve ao homem, a salvação, ela vem, ela existe para mostrar ao homem essa conexão, esse elo perdido. Assim, pelo amor que inspira e partilha, a mulher é para todo homem a única salvação possível, para que possa ele também reconectar-se com as fontes vivas da vida. Como pacificadora, isso é uma consequência, como eu disse, de que ela é uma mediadora, e, portanto, a salvadora da humanidade, e a humanidade é compreendida como o homem, a mulher é um ser apartado da humanidade, parece, ela é um ser natural, ela não me parece humana, pelo menos a partir da exposição da Simone. Quando surgirá, é uma citação, quando surgirá uma mulher simplesmente mulher para realizar o maior milagre, o de estender os braços entre os que vão lutar e dizer-lhes, sois irmãos. Bom, para encerrar essa parte do Breton, do Breton eu trouxe o último parágrafo que a Simone de Beauvoir traz a apreciação dela geral a respeito da literatura de Breton e mostra como a mitologia, ela está ali impregnada e o Breton, ele dá continuidade à mitologia da mulher, só que no universo da poesia. A apreciação. Sendo a perspectiva de Breton exclusivamente poética, é exclusivamente como poesia, portanto, como o outro que a mulher é nela encarada. Na medida em que nos interrogaríamos do destino dela, a resposta estaria implicada no ideal do amor recíproco. Então, o destino da mulher é o amor recíproco. Ela não tem um destino próprio. O destino dela é o amor recíproco e o que é o amor recíproco? É o amor carnal com o homem. Ela não tem... E nesse sentido também o homem não tem um destino para si. O destino dele é a mulher tal como para a mulher o destino é o homem. Nenhum dos dois constitui um destino para si próprio. Ela não tem outra vocação senão o amor. E isso não constitui nenhuma inferioridade. Olha só. Porque a vocação do homem é também o amor. Entretanto, gostaríamos de saber para ela também o amor é a chave do mundo. revelação da beleza? Encontrará essa beleza em seu amante ou em sua própria imagem? Será ela capaz da atividade poética que realiza a poesia através de um ser sensível ou se restringirá a aprovar a obra de seu homem? Ela é a poesia em si no imediato, isto é, para o homem. Não nos dizem se o é também para si. Breton não fala da mulher enquanto sujeito. Nunca evoca a imagem da mulher má. E isso também é algo que o Stendhal faz e eu vou comentar mais à frente. A exclusão da mulher má. Como se a mulher não pudesse ser algo má. No conjunto, e quando ela é má, ela não é digna de nota. No conjunto de sua obra, a despeito de alguns manifestos e panfletos onde ele inventiva o rebanho dos humanos, ele se dedica não a inventariar as resistências superficiais do mundo, mas sim a revelar-lhe a secreta verdade. A mulher só interessa porque é uma boca privilegiada. Profundamente ancorada na natureza, bem próxima da terra, ela se apresenta também como a chave do além. Há em Breton o mesmo naturalismo esotérico que os gnósticos que haviam na Sofia, que viam na Sofia o princípio da redenção e até da criação. Que em Dante, escolhendo Beatriz para guia, em Petrarca, iluminado pelo amor de Laura. E é por isso que o ser mais ancorado na natureza, mais próximo da terra, é também a chave do além. Verdade, beleza, poesia. Ela é tudo. Uma vez mais, tudo na figura do outro. Tudo, exceto ela mesma. E agora eu passo para o stand-out ou o romancesco do verdadeiro. A mulher vista como uma verdade, a mulher de carne e osso. O stand-out, ele parece ser entre esses autores abordados pela Simônia, o mais humanista. E é, para Simone de Beauvoir, é. Ela admite isso. Para ele, não há mistério feminino. Em primeiro lugar. As diferenças entre homens e mulheres são frutos de sua situação. As mulheres carecem dos mesmos meios de expressão que os homens. por isso, a história revela tão poucos gênios femininos. Os gênios que nasceram mulheres estão perdidos. A formação dada às mulheres é intencionalmente útil à sua subordinação pelo opressor. Na condição da mulher, está a fonte dos defeitos que se censuram às mulheres. e aí que ele diz, estendam, elas não são anjos nem demônios, nem singes, são seres humanos que costumes imbecis reduziram a uma semiescravidão. No entanto, apesar desse autor ser profundamente humanista e pesquisando sobre a história dele, eu descobri que ele, o Breton é um surrealista, um contemporâneo, século XX, e o Stendhal é um autor que se situa no início do século XIX e o Stendhal é republicano, ele tem um espírito revolucionário, ele contesta os costumes monárquicos, então ele é um humanista. Então, por isso, ele vê a mulher, ele vê o mistério, ele consegue perceber que não há mistério feminino, que é a condição da mulher que faz da mulher que torna a mulher subordinada, que torna a mulher censurada, que torna a mulher refém ao homem. No entanto, o que a Simone de Beauvoir percebe é que na literatura o Stendhal acaba tomando a condição da opressão da mulher como uma fonte privilegiada, digamos assim, de seu espírito, que é um espírito que para ele ele é dotado de vitalidade, de autenticidade, e ela vai criticar isso. Então, na condição da opressão, algumas mulheres preservam sua vitalidade para ele, né? Por uma curiosa inversão, sua situação infeliz as favorece, diz a Simone. as coisas pretensamente importantes, dinheiros, honras, prestígios, estão fora de seu alcance e assim correm menos risco de alienarem-se a elas. Então, o homem, por ele estar mais refém a isso que ele chama de gravidade de espírito, que é, são essas coisas pretensamente importantes, como dinheiro, honras e espíritos, eles acabam se corrompendo mais do que as mulheres. e é por isso que as heroínas, quer dizer, são sempre heroínas, são sempre mulheres heroínas as personagens de Stendham. Então, ele vê nelas autenticidade e vivacidade mesmo em uma condição às vezes de muita subalternidade, uma condição muito precária, é o traço comum de todas as mulheres que Stendham amam. Elas conservam a liberdade, a ingenuidade, a naturalidade, a ingenuosidade que ele coloca como os mais altos que qualquer mérito, são adjetivos do humanismo. Então, eu trouxe esses exemplos que são mulheres que aparecem na literatura dele e que a Simone de Beauvoir cita, né? É a Mademoiselle de Chastellet, Cléia de Conte e Sanseverina. A Mademoiselle de Chastellet, ela vai dizer que uma característica dela é o desprezo, ela contesta os valores burgueses com muita indiferença, a Clélia Conte, ela é uma mulher reservada, ela é indiferente aos divertimentos habituais das moças, está sempre distante, e aí o Stendhal descreve ela assim, ela sente desprezo do que acerca, isso por uma saudade de alguma, ou por desprezo do que acerca, ou por uma saudade de alguma quimera ausente. E a Sanseverina é uma mulher que aparece como tendo uma alma altiva, aqui tem um erro também de digitação. Teme o tédio e se entrega plenamente ao momento, e ele descreve ela assim, sempre apaixonada por alguma coisa, sempre agindo, alegre também. Bom, e aí a crítica da Simone, enquanto o Stendhal vê nessa condição da mulher que ela está longe de se tornar refém dessas coisas materiais que tornariam o espírito dela não autêntico, não vivo, né, como os homens e talvez por isso elas manifestem tanta generosidade, tanta autenticidade, enfim, pela liberdade dessas coisas, né, do dinheiro, da honra, da fama, mas aí a Simone de Beauvoir encontra um problema, porque ela vai dizer que o momento extremo da liberdade, que é o lugar onde essas mulheres se encontram, que na verdade é o abandono em que elas se encontram. então, o momento extremo da liberdade, ele gera, não gera almas libertas, ele gera o abandono e almas que na verdade não conseguem pensar por si mesmas, não conseguem deliberar em situações das mais triviais, como decisões a respeito das coisas mais simples, e ela vai citar, por exemplo, uma personagem que agora não me lembro o nome, que por seguir a moralidade da época, ela concorda em encontrar com o amante, porque é dito para ela que ela não pode mais o ver, então, ela concorda em se encontrar com o amante de olhos fechados, mas olha que bobo, chega a beirar uma coisa idiota, e a Simone de Beauvoir vai dizer que é até repugnante isso, porque demonstra uma fragilidade e não uma criatividade, um espírito criativo, poxa, então eu vou encontrar ele de olhos fechados, mesmo assim eu sou livre, não, de maneira nenhuma, uma sujeição e que ela não possa conceber a ideia de que ela pode ver, ou então deixar de ver, porque senão ela vai, sei lá, se ferrar, é uma consequência desse abandono em que a mulher vive, é um abandono do Estado, abandono dos pais, é um abandono da sua própria constituição enquanto sujeito, é um abandono desse poder se constituir, poder constituir o seu próprio esclarecimento e poder pensar por si nessas situações. ela vai dizer o seguinte, as mulheres de estendam são patéticas quando seu coração lhes propõe problemas inesperados, portanto nenhuma lei, nenhuma receita, nenhum raciocínio, nenhum exemplo vindo de fora pode guiá-las, cumpre que decidam sozinhos, esse abandono é o momento extremo da liberdade. O triunfo dos valores em que estendam acredita parecer-lhe tanto mais evidente quanto é sentido como uma derrota pelas vítimas de uma civilização hipócrita, tantas indas e voltas, tantos meandros e escrúpulos, tantas vitórias e derrotas secretas para alcançar fins simples e legítimos, constituir para ele a mais adorável das comédias. A comicidade nesses dramas, porque a atriz existe, porque a atriz é um tempo juiz e à parte, porque ela é a própria vítima, porque ela mesma se impõe em caminhos complicados, quando bastaria um decreto para que o Nogord fosse cortado, porque o que ela mostra é que a mulher também é prisioneira de si quando ela não tem uma liberdade enquanto sujeito tal como o homem, uma liberdade formal, uma liberdade social, uma liberdade enquanto cidadão, uma liberdade de lei também, não é uma liberdade assim tão romântica que vai formar um espírito nobre, um espírito generoso, porque daí nessas situações aí da vida trivial delas, elas se veem assim desamparadas, bobas, imaturas e nisso o Stendhal encontra a fonte, a inspiração para as novelas dele, acha isso adorável, delicado, nossa, que gracinha, mas na verdade é a própria tragédia feminina, não é a liberdade, um momento de extrema liberdade é abandono, porque a própria liberdade filosoficamente ela é uma constituição que é também limite da liberdade, a liberdade sem lei ela não é liberdade, ela é uma prisão. E aí mais um exemplo que eu trouxe para pensar a mulher má como eu havia dito é a Mathilde Della Molle e a Mademoiselle Grandet. O Stendhal ele se nega a falar sobre essas mulheres e que são as mulheres assim, digamos, que se corrompem, a lógica paternalista e ele tece, quando fala, ele tece muitas críticas a elas. Então, eu trouxe paralelamente a visão do Stendhal, a partir da Simone, e depois o que a Boruá fala a respeito dessas mulheres, que é bastante interessante. Bom, aqui Stendhal pintou com mais atento ódio, é sem dúvida Mademoiselle Grandet, de que fez o negativo exato de Mademoiselle Roland, de uma metilde. Bela, mas sem expressão, desdenhosa e sem encanto, ela intimida por sua virtude célebre, mas não conhece o verdadeiro pudor que vem da alma. Cheia de admiração por si mesma, imbuída de seu papel, só sabe copiar de fora a grandeza, no fundo é vulgar e vil. Aí, a Simone de Beauvoir cita o Stendhal. Não tem caráter, aborrece-me. Aliás, é um personagem do Stendhal que chama Lovène. Perfeitamente sensata, preocupada com o êxito de seus projetos. Ou seja, uma mulher não pode ser sensata, preocupada com os êxitos de seus projetos, ainda que o êxito de seus projetos seja o êxito dos projetos de seu marido, nessa época. Toda a sua ambição é fazer do marido um ministro. Seu espírito era árido, prudente, conformista, sempre evitou o amor. É incapaz de um impulso generoso quando a paixão se introduz nessa alma seca, queima sem a iluminar. Então, a Beauvoir diz o seguinte, Mathilde Della Molle, aqui, o Stendhal está falando da Mademoiselle Grande, mas eu acho que o exemplo, o que a Beauvoir fala da Mathilde Della Molle, fala também sobre a Mademoiselle Grande, que ele tece essas críticas sobre ela. Mademoiselle Della Molle é menos sincera do que Clélia, que é uma das heroínas do Stendhal, e Mademoiselle de Chastelle. Ela regula seus atos mais pela ideia que faz de si mesma do que pela evidência do amor da felicidade. Haverá mais orgulho, mais grandeza em se defender de quem se entregar, em se humilhar do que em resistir a quem se ama? Ela pergunta. Ela acha-se só no meio dessas dúvidas e arrisca essa estima de si mesma de que mais faz questão na vida. É a ardente procura das verdadeiras razões de viver através das trevas da ignorância, dos preconceitos, das mistificações, na luz vacilante e febril da paixão. É o risco infinito da felicidade ou da morte, da grandeza ou da vergonha que confere a esses destinos de mulher sua glória romanesca. Então, a Beauvoir está dizendo que também Mademoiselle Grandet tem uma glória romanesca, porque a questão é que para uma mulher que está nessa situação, escolher é uma escolha muito difícil pensar em uma escolha entre se humilhar, mas ter ali ao lado do, quer dizer, não vou colocar nem esses termos, mas assim, abdicar da própria autonomia, de uma conquista da própria autonomia, de sua própria individualidade, mas sabendo que esse caminho vai ser penoso, do que seguir as suas próprias paixões, mas sendo um pouco mais autêntica, mas em um caminho assim, sem nenhuma segurança, incompleto abandono, ou seja, também constitui uma escolha, se é que eu posso dizer que isso é uma escolha, porque na verdade não é, né, mas há uma glória romanesca em pensar que na verdade não é assim tão dicotômico quanto o Stendhal pensa o destino dessas mulheres, porque elas, tal como as suas heroínas, não podem não têm autonomia para pensar, para decidir sobre si mesmas em situações banais, essas mulheres que decidem ficar ao lado de seus maridos e não constituir uma condição mais autônoma, também não tem escolha. Preferem, né, talvez mesmo, uma segurança maior, porque é um caminho muito doloroso, ainda mais sozinha, né, e nessa época ainda, de libertar, assim, desses grilhões. então, ela, a Simone acaba dizendo, querendo dizer assim, que, assim, eu acredito, né, que, poxa, não é, não é, não é que elas são más e nem boas, entende? Por, por natureza, não é essa questão, é uma situação que as fazem escolher, que, novamente, não é bem uma escolha, né, mas elas já estão inseridas, né, nessa situação. E é por isso que a mais pura heroína não tem consciência de si, então, não adianta muita coisa, esse espírito generoso, livre, se ele não tem, se elas continuam não tendo consciência de si. Então, mais uma vez, ela não é sujeito de sua própria consciência, mulher. A alegria do amante, portanto, consiste no fato de ser ele a testemunha e consciência para a qual essas mulheres se revelam. Mais uma vez, sua existência não tem um fim para si. Nesse sentido, a relação com a mulher torna a revelar o próprio homem. A descoberta dos matizes dos sentimentos da heroína enriquece o amante. O amor afasta o mal. O amor transfigura a vida e quebra o cotidiano e afasta o tédio, o mal, a ausência de todas as razões para viver. Abro citação. É um novo objetivo na vida que tudo se prende e muda a face de tudo. O amor-paixão joga aos olhos de um homem toda a natureza com seus aspectos sublimes como uma novidade inventada ontem. Cito agora, essa foi uma situação do Stendhal, a partir da Simone de Beauvoir. Agora eu cito a Simone de Beauvoir. Isso pressupõe que a mulher não é simples alteridade. Ela própria é sujeito. Nunca Stendhal se restringe a descrever suas heroínas em função de seus heróis. Dá-lhes um destino próprio. Não há lugar para as grandes almas da sociedade tal qual é. Os homens e as mulheres acham-se em pé de igualdade. E isso é para ela uma grande diferença entre esse autor e os outros. Acaba que por ele ser um humanista e ele conceber uma ideia de liberdade que se estende a homens e a mulheres e não faz distinção, de homens e de mulheres. Essa ideia de liberdade é uma ideia universal, uma ideia geral. Também na literatura ela vai perceber que a mulher apesar dessa condição de abandono ela é um ela também é constituída acaba sendo constituída como um sujeito e o Stendhal não não a submete a subjetividade das suas heroínas aos heróis. Na verdade ele faz das mulheres heroínas, ele dá um destino a elas. E isso é digamos assim um elogio que ela faz a esse autor. Ela diz que ele é um feminista no século XIX. O amor, isto é, a mulher revela os verdadeiros fins da existência. É através das mulheres sob sua influência reagindo às condutas delas que Julian, Fabrice, Lucien fazem o aprendizado do mundo e de si mesmos. Provação, recompensa, juiz, amiga, mulher é realmente em Stendhal o que Reagan em dado momento se viu tentado a considerá-la. Essa consciência é outra e no reconhecimento recíproco dá ao sujeito ou outro a mesma verdade que recebe dele. O casal feliz que se reconhece no amor desafia o universo e o contempla. Basta-se realiza o absoluto. Então, em Stendhal ela percebe que a mulher já não é o outro com letra maiúscula. Por Stendhal ser um humanista e ter uma ideia de liberdade que se estende a todos a existência do homem existe para a mulher tal como a existência da mulher para o homem e aí se constitui uma relação recíproca, uma relação mais humana, uma relação mais amiga. E é por isso que ela cita o Hegel aqui, essa ideia de consciência que aquela se assume que há uma consciência fora de si para que se possa reconhecer essa consciência aqui dentro de si. Mas que hajam duas consciências e que o reconhecimento delas deva passar uma pela outra. Bom, aí concluindo, a Simone vai dizer o seguinte, é notável que o Stendhal seja há um tempo tão profundamente romanesco e tão decididamente feminista. Habitualmente, os feministas são espíritos racionais que adotam em todas as coisas o ponto de vista do universal. Mas é não somente em nome da liberdade em geral, como também em nome da felicidade individual que estenda ao reclame e emancipação das mulheres. O amor nada terá a perder com isso, pensa ele. Ao contrário, será tanto mais verdadeiro quanto sendo a mulher um igual para o homem. Poderá entendê-lo mais completamente. Sem dúvida, algumas das qualidades que apreciamos na mulher desaparecerão. mas o seu valor provém da liberdade que nela se exprime e essa liberdade manifestar-se-á de outras maneiras e o romanesco não se separar do mundo. É engraçado porque essa parte que ela conclui o estenda é muito parecido com a parte que ela conclui o terceiro capítulo do livro. Que ela diz que a afirmação da mulher como uma consciência não vai fazer que desapareça do mundo do amor o romance enfim. Dois seres separados colocados em situações diferentes defrontando-se em sua liberdade e procurando a justificação da existência um através do outro viverão sempre uma aventura cheia de riscos e de promessas. Stendhal confia na verdade desde que se fuja dela desde que se fuja dela morre-se vivo mas onde ela brilha brilham a beleza a felicidade e o amor uma alegria que traz em si sua justificação eis porque tanto quanto as mistificações da gravidade ele recusa a falta a falsa poesia dos mitos a realidade humana basta ali a mulher a seus olhos é simplesmente um ser humano os sonhos nada poderiam forjar de mais embriagante e aí no capítulo sexto né ela vai mostrar como a mulher ela está sempre voltada a imanência e o homem a transcendência e nesse sentido é como se a mulher é como como a imanência e a transcendência também são são pares né a mulher novamente é um complemento do homem e a transcendência é mais valorosa no paternalismo né no mundo moderno então a mulher continua sendo o inessencial independente de como a mulher se apresenta nos mitos em todo caso ela se apresenta como o outro privilegiado através do qual o sujeito se realiza uma das medidas do homem seu equilíbrio salvação aventura e felicidade mas esses mitos orquestram-se para cada um de uma maneira diferente o outro é singularmente definido segundo o modo singular que o um escolhe para se pôr todo homem afirma-se como uma liberdade e uma transcendência mas não dão todos os homens o mesmo sentido a essas palavras e aqui eu grifei o mesmo sentido porque se todo nem todo homem dá o mesmo sentido a verdade e a transcendência também a mulher não porque quando a gente fala de homem a gente está falando do ser humano né então a mulher tem que constituir um sentido para si do que seja a sua imanência e a sua transcendência e isso também essa recapitulação dos mitos e o paralelo deles com a literatura pode revelar que se é tão heterogêneo a constituição da mulher também é heterogênea a constituição do homem e só resta que cada homem e cada mulher particularmente em sua existência constituam o sentido que querem dar a sua transcendência que pode ser pensada e elaborada dentro de uma imanência dentro de um corpo né uma transcendência que pode ser afirmada em uma imanência e aí ela diz o seguinte é que também ele Stendhal se sente ele próprio como uma liberdade translúcida e aqui ela está falando sobre a diferença do Stendhal em relação aos outros autores os outros e é um ponto dos mais importantes se põem como transcendências mas sentem-se prisioneiros de uma presença opaca no fundo de si mesmo projetam na mulher esse inquebrável núcleo de noite então para Simone de Beauvoir a principal diferença do Stendhal em relação aos outros autores que ela mostrou é o fato de que para Stendhal a liberdade que é uma concepção uma transcendência ou seja uma ideia mas ela é uma ideia que está que é criada na vida e afirmada por seu pensamento que decorre na vida enquanto os outros os outros autores se colocam apenas como transcendências ainda o Breton ele traz a verdade para o mundo mas a verdade continua sendo algo enigmático praticamente um 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 além mas um além que se encontra aqui nas coisas mas as coisas também são um grande mistério e essa é a grande diferença porque é se o homem ele é ele ele se coloca como como uma transcendência apenas ele projeta na mulher essa imanência que o falta enquanto o Stendhal se coloca coloca a sua existência como uma imanência junto de uma transcendência e se ele se pensa assim enquanto homem ele também pensa mulher assim então quando o homem se pensa como uma existência apartada ele também pensa todo o outro como uma existência cindida eu acho que é exatamente isso que diferencia os autores aqui essa 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 junção digamos assim dos mundos metafísicos que a Simone de Beauvoir percebe no Stendhal que ele está mais próximo da própria ideia do existencialismo com exceção de Claudel que encontra em Deus uma testemunha de escolha todos os escritores que consideramos esperam que segundo as palavras de Mauro a mulher adore neles esse monstro incomparável só deles conhecido para cada um deles a mulher ideal será a que encarnar mais exatamente o outro capaz de o revelar a si mesmo para cada um deles a mulher ideal será a que encarnar mais exatamente opa repetiu aqui né mas para igual a mulher criança a alma irmã a mulher sexo o animal feminino o único destino terrestre que lhes reserva é sempre o homem qualquer que seja o ego que se procura através dela esse ego só pode ser atingido se ela consente em lhe servir de cadinho exige-se dela em todo caso a renúncia a si mesma e o amor esperam da mulher esse altruísmo que Conte admirava nela e lhe impunha e que a seu ver também constituía há um tempo uma inferioridade flagrante e uma equívoca superioridade fim de citação definindo a mulher cada escritor define uma ética geral e a ideia singular que faz de si mesmo é também nela que muitas vezes ele escreve a distância entre o seu ponto de vista sobre o mundo e os seus sonhos egoístas a mulher enquanto outra desempenha ainda um papel na medida em que embora seja tão somente para se superar todo homem tem necessidade de tomar consciência de si então quando a mulher se apresenta para esses autores como ausência ela também revela que esses homens se pensam como ausentes como carentes e como seres que não são plenos por si mesmos e aí há um papel positivo na alteridade e não no outro absoluto porque o outro ele é aquilo o elemento outro quando assumido como essencial tal como o mesmo né e ambos são essenciais a recíproca essencial ocorre a tomada de consciência de si a partir da colocação da pressuposição de que aquele outro também tem uma consciência né então o outro colocado em uma alteridade ele tem um papel afirmativo se no ministra para a gente ter um pouco mais de tempo a debate eu gostaria que você assim só apresentasse de maneira geral o capítulo 3 embora ele tenha chaves de leitura importantes do livro mas acho que a gente pode recuperar isso durante o debate pode ser pode ser fazer um comentário de 5 minutos para a gente poder encerrar tá bom tá bom encerrar sim passar para o debate tá certo no no capítulo 3 a Simone Beauvoir vai retomar a a vai concluir né a terceira parte do livro vai retomar as principais ideias né dessa terceira parte e vai mostrar como que se dá essa essa passagem porque que é importante né o estudo o estudo dos mitos o estudo da história do desenvolvimento dos mitos a percepção da heterogeneidade desses mitos né porque existe uma passagem dos mitos as relações reais e aí é ela vai mostrar que 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 essa essa passagem ela ela demonstra justamente que o mito se existe uma passagem não é porque o mito é uma entidade apartada uma entidade que existe existe por si mesma é porque o mito ele constitui uma relação recíproca com aquilo aqui ele se refere então o mito quando ele é interpretado como uma justificação absoluta tal como também se a gente for pensar que também explicações racionais também a ciência pode se tornar um mito né quando ela na medida em que ela é encarada como a única verdade portanto absoluta quando se ignora que há a passagem é quando ela se coloca como o único como aquela identidade que se afirma e ao se afirmar ela coloca todo o outro todo o exterior como o inessencial porque esse um essa identidade que se afirmou primeiro ela tem a primazia então ela ela traz de novo digamos assim essa categoria do outro e do mesmo pra pensar a passagem do mito pras relações reais pra pensar que também a mitologia não é que a mitologia ela deve deixar de existir né porque também seria uma afirmação de uma identidade dizer que não poxa evoluímos então a mitologia deve deixar de existir agora o que existe é a filosofia o existencialismo não não é bem isso é que agora a mitologia deve ser vista também nessa reciprocidade ela não pode ser mais vista como uma justificação que esgota a mulher que esgota o homem ela tem que ser vista nessa passagem nessa reciprocidade o mito traz uma consciência sobre a mulher sobre o homem e na medida em que ele revela essa consciência a consciência também se revela no outro e aí nesse capítulo também ela vai falar mais a respeito do mistério né do mistério que é atribuído a mulher ela vai ser bastante crítica a respeito disso porque ela vai dizer que a questão do mistério ela favorece ao homem ela é uma questão que o mistério sempre é atribuído ao estrangeiro ao outro então ela serve para justificar que aquele outro não tome consciência de si mesmo e também que aquele que é o mesmo que diz que aquele outro não pode ser concebível se negue a tomar consciência a querer descobrir aquele outro em sua essencialidade porque ele é sempre o cósmico a natureza enfim o insondável e ela vai dizer também que a questão de encarar a mulher como a natureza também justificam os privilégios dos homens porque tomam esses privilégios como naturais né e autoriza todos todos os privilégios que eles subordinam né aos quais eles subordinam as mulheres bom e ela retoma na verdade né toda essa essa questão digamos assim ontológica a respeito do do uno e do outro né do mesmo e do outro ela retoma também um pouco a literatura de cada um dos autores faz algumas conclusões a respeito deles eu não vou entrar aqui nisso e aí só para concluir aí ela vai dizer como é difícil para as mulheres concluindo né que hoje é muito difícil para as mulheres se constituírem como um sujeito autônomo justamente porque elas vivem numa situação de 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 contradição em relação ao seu destino porque ao mesmo tempo que elas são elas elas vivem aí situadas nessa nessa ambiguidade fundamental que é que ao mesmo tempo elas são tudo e nada então tudo é esperado delas e ao mesmo tempo elas estão em uma realidade em uma situação em uma condição existencial em que elas não podem se realizar em que elas não podem pensar aquilo que elas gostariam de ser a partir de si mesmas e não a partir de um preconceito que está colocado para elas aí ela vai dizer o seguinte o que é certo é que hoje é muito difícil as mulheres assumirem concomitantemente sua condição de indivíduo autônomo e seu destino feminino aí está a fonte dessas inépcias dessas incompreensões que a levam por vezes a se considerar como um sexo perdido e sem dúvida é mais confortável suportar uma escravidão cega que trabalhar para se libertar os mortos também estão mais bem adaptados à terra do que os vivos é isso obrigada eu te agradeço muitíssimo pela apresentação pelo cuidado com o texto recuperar cada parte desse final do primeiro volume então nesse momento eu abro a palavra para quem quiser fazer algum tipo de comentário observação retomar partes do texto colocar questões então vocês fiquem à vontade alguém quer comentar alguma coisa só parabenizar estou orgulhosinha aqui que o ministro me orientando então parabenizar a apresentação e um momento bem interessante de fazer essa leitura só um minutinho aqui o negócio aqui é só ele me ouve ele fala junto e agradecer esse trabalho e apresentar esse momento entre o mítico e o não mítico na Simone uma parte que não é muito lida também dessa relação com a literatura que a gente não costuma abordar então é bem difícil mesmo parabenizar apenas e agradecer acho que a ministra deu conta sim eu acho que assim a parte final ela é assim ela mostra uma erudição muito grande da Silva Bovoar de trabalhar com vários autores ao retratar a mulher eu tinha tido muita dificuldade no debate anterior mas eu tenho uma certa impressão que a parte não é em que ela a parte do da divisão seis ajuda muito a gente a entender a leitura que ela está falando que ela está fazendo se você pega 95 ou 96 ela faz uma espécie de resumo do entendimento que ela mesmo tem do material desses escritores como a gente viu isso quebrado até porque era material demais talvez fosse até mais interessante se alguma coisa tivesse ficado antecedida ao texto não como essa sexta divisão onde daí sim ela faz uma explicação mas eu acho que assim dá para se perceber em que ela fatia isso daí em vários modelos então daí eu acho que ela está um momento bem interessante da leitura né se você pegar os autores eu acho que valeria a pena em algum momento mesmo por exemplo o Stendhal está exatamente no movimento feminista que surge depois o Limp de Gange Mary Von Craft que ela mesmo faz uma citação no texto né o Breton está dentro do plano orírico então o mítico surge obviamente e a relação de Nádia mas a gente pode pegar isso em Aragón e Supô em vários poetas surrealistas ela vai pegar o Clodé né então assim é porque aí assim caberia a nós né imaginar todas essas leituras temporais dentro do que estaria no contexto cada um desses autores por isso que talvez Stendhal seja mais libertário do que Breton é uma possibilidade nesse sentido acho que Alexandre está inscrito eu só estou aqui parabenizando e blá 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 ah Alexandre pediu inscrição então só vou terminar também a minha consideração mas assim acho interessante essa parte do sexto porque ela coloca um pouco a leitura que ela faz dos diversos autores né por exemplo diz que o Mauderland busca na mulher a animalidade pura que o Lawrence procurando ela o fálico o Clodel define como homem-irmã Bueton a coloca arraigado na natureza Stendhal a vê como uma amante culta né espiritual inteligente né então ela mostra que são vários modelos para definir esse outro tá daí eu acho que fica mais clara a relação dela com a literatura e o porquê dela ter se bem que eu imagino que né caberia muito mais gente dentro desse modelo né mas porque o porquê dela ter trabalhado digamos assim com esse leque canônico né de autores né por outro lado também eu acho que a mulher é sempre vista na literatura desses autores né como um complemento de alguma coisa que jamais pode ser uma vida por inteira né então ela sempre aparece como complemento de um sentido né como se fosse uma cunha completasse um círculo né para usar um simples modelo mas para dizer que assim né ela sempre está na dependência de completar um sentido que não pode ser visto nela mesma né então acho que talvez isso explique um pouco também o leque dos autores que ela escolhe para fazer esse retrato né no final do primeiro volume isso também achei bastante interessante então eu passo a palavra para o Alexandre que está inscrito Alexandre fica à vontade liga a câmera pode entrar boa tarde boa tarde a todos né primeiro assim cumprimentar aí nossa diretora né e o coordenador do sete pela quadragésima reunião né e acho que eu participei de 38 ou 39 dessas reuniões né e foi muito bom assim né os livros que nós debatemos acho que é uma grande oportunidade né que nós temos né todos os livros foram muito enriquecedores né e os debates também acho que é algo a ser aí destacado nessa quadragésima reunião e e reforçado né acho que é um é uma oportunidade que se tem né aí no instituto que né deve ser aproveitado e cada vez mais aproveitado também queria cumprimentar né a Melissa pela sua apresentação que foi muito boa bem clara muito abrangente né acho que é pouca coisa acrescentar o que ela falou né e ao que vocês já falaram prolongando um pouco as observações e retornando ao ao debate né do do livro né na sua interesse e desde o início nós temos o é uma uma concepção né de alteridade de outro que tá que de certa forma é há uma uma digamos uma polêmica né dela né que se que se apresenta desde o início do livro com o Leibnais né que você tem essa polêmica se anuncia né pela maiúscula ou pela minúscula no 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 outro né no no inicial do outro e pra quer dizer do ponto de vista dessa da luta né do do feminismo é há uma ou seja quer dizer uma luta que se trata um pouco de um quadro é aí regueliano como ela também menciona né de de luta né de embate em que a relação com o outro se dá no embate e a luta feminista também é um embate né filosófico social e político então ou seja do ponto de vista filosófico né nós poderíamos discutir né a é essa teoria do outro né quer dizer em que medida a teoria regueliana do outro que é a que prevalece aqui né daria conta de todos os aspectos da alteridade isso é um problema mas como o livro se põe né num campo de luta então no campo de luta é essa é leitura né do sujeito com um outro é é especificamente regueliano então de tal maneira que é o que caracteriza justamente o é o outro em minúsculo é a possibilidade né dele ser sujeito né e dele ser sujeito e é e ser sujeito é de certa forma não ser é nada de poder olhar né e o outro e poder é determinar o outro como objeto então você tem um jogo permanente entre é entre sujeito e objeto um jogo de dominação um jogo de dialética do senhor e do escravo em que quando né o sujeito olha de certa forma né é está é submetendo o outro né e mas o outro tem a capacidade de né é também né de ser sujeito e submeter e nessa nessa tensão né a esse encontro então só pra é a primeira observação é que a teoria da alteridade dela ela é operacional pra luta não só do ponto de ser filosófico mas também político e é é é isso e social né e aí né nessa parte da literatura que que aí tem 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 uma espécie de é é quase que uma gradação né que ela estabeleceu em que você tem né e esses esses mitos presentes na literatura e aí em relação a mitos é o é claro que toda 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 mítica né toda mitologia ela pode ser trabalhada ela não desaparece pode ser usada de uma né maneira ou outra quem trabalha muito bem né com a com a mitologia por exemplo a Platão que vai usar a mitologia pra justificar né o seu pensamento você pode você pode trabalhar plasticamente com com a mitologia eu acho que ela tá chamando atenção que certos mitos né vão justamente operar segundo interesses sobretudo econômicos que no final ela vai falar desses interesses quer dizer que esses mitos reforçam socialmente estão presentes na literatura quando né em épocas em que esses interesses eles eles são mais pronunciados então a ideia de que sobretudo da 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 essência da mulher da verdadeira mulher em que ela tá bem é é é objetificada né e e o mito vem reforçar isso né e há gradações assim às vezes gradações mais é digamos explicitamente inaceitáveis né cruéis e e e e um pouco nessa escala literária ele vai quando ele ele parte de Monterland depois Lawrence né e e aí em Clodel há como se fosse né quer dizer não não há elementos que seriam mais aceitáveis né na mítica de Clodel né no caso do Monterland e de Lawrence ah é esse são 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 bem inaceitáveis e justamente Breton existe um um grau de aceitabilidade maior apesar de ter toda uma mítica que compromete né a mulher como sujeito e é e ela encontra justamente essa gradação não não é uma gradação cronológica porque não não quer dizer que o ao contrário há épocas tanto a a a a filósofos que seriam mais feministas ao longo da história assim como há épocas que são mais é é anti-feministas do que outras uma marca que ela fala do último capítulo é justamente a a econômica quando a economia né é muito centrada no 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 patriarcado então os interesses econômicos acabam favorecendo essa é essa é é esse 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 tipo de de mítica né e aí justamente o o ele vai 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 ser ou seja mesmo fora de época né ele ele se apresenta como com toda com toda dramática com todos os aspectos humanísticos né míticos né como alguém que pensa mulher como sujeita aí que é essa mítica que de certa maneira ela pode trabalhar a favor de um de um projeto de emancipação né de emancipação que um pouco ela fala né assim usando próprio em algum momento próprio estandado é o a questão da educação né de é que é uma tese também antiga que a ideia de que remonta a república de Platão a ideia de que não há nenhuma diferença o problema é só a educação né que se recebe e e o interessante que ele chama que ela chama de um como a ministra destacou de humanista né o estandado porque de certa maneira é essa igualdade né é é é essa é é essa emancipação ou seja o outro né reconhecido como sujeito é que permite propriamente o humanismo por quê porque é uma mítica né que funciona a partir do humano e não de certa maneira na outra mítica né você você tinha elementos que não trabalhavam é para o humano quer dizer e de certa forma deslocavam né a mulher da humanidade com com por um uma separação mítica né o é é mas a minha questão é justamente sobre esse trabalho da da mitologia da mítica né nessa perspectiva de uma luta feminista o que a Simone de Beauvoir tocou mas eu gostaria que né que a ministra falar ela ela apresentou um pouco assim e aí é também um espaço para que ela prolongasse algumas coisas que ela nos apresentou do último capítulo né que foi mais rápido que os outros né então é isso aí são as minhas considerações e essa questão né de ou seja de que uma perspectiva feminista não é ela tem de elaborar sua mítica né também e uma mítica que favoreça digamos assim a sua pauta ou seja é esse esse caráter de reconhecimento né da mulher como sujeito né e que ou seja de uma de uma literatura no fundo trabalhando para o humanismo né e não de uma literatura reforçando né que ou seja mulher é sempre sujeito mesmo se a literatura né mas de certa maneira a literatura as concepções sociais elas vão elas vão apesar da mulher ser sempre sujeito né tanto por parte né é dos da sociedade como um todo né dos é dos homens das próprias mulheres elas não vão né elas vão exercer menos né essa a sua condição de sujeito aí você exercer menos a sua condição de sujeito deixar né que a a dominação ocorra dessa maneira é é justamente é estar completamente submetida né que é muito é uma condição muito contrária a da emancipação né então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre é essa perspectiva né ou seja de uma é mítica de uma literatura trabalhando a favor do é de um projeto de emancipação obrigada professor pelas considerações obrigada pela pergunta bom se eu entendi a pergunta você quer saber se seria possível uma uma literatura mítica em que a mulher é colocada como sujeito é que de certa maneira é toda a literatura tem a sua a sua mítica né altera né o o seu é é o seu mistério que pode se revelar e e e mesmo ele fala quer dizer que estandar ele consegue né manter né é é o dramático manter o romanístico né ou seja ele está usando essa um pouco como né é usando a favor do humanismo né uma é uma mítica uma mágica literária né um pouco como Platão usava a favor do seu pensamento a mitologia grega é porque toda mitologia é ambígua né toda toda mítica é ambígua bom eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta no entanto eu diria que eu eu vou pensar um pouquinho pode acho que o senhor Jorge quer então pode Marcos Marcos é que autoriza tá sem som Marcos desculpa Jorge eu tava com o microfone desligado eu tava percebi pode pode adaptar não tem nenhum problema pode intervir não assim no caso eu vou pensar na Georgia aqui né em que o argumento que a mulher não tem ser né para a filosofia então na ausência de ser ela é algo outro que não pode ser enquadrado no ser tal qual o homem mas a pergunta do Alexandre ela é interessante que eu fiquei aqui te ouvindo né vendo e ouvindo e fiquei pensando na literatura ocidental se a mulher realmente ela existe enquanto sujeita é uma pergunta que eu me faço se para aquele que escreve né ela é um sujeito de fato e se pra fora esse no mito né e aí fiquei pensando que a gente quando pensa no mito a gente só pensa no mito ocidental né e aí é bem complexo porque aí no mito ocidental são raros eu pelo menos assim de cabeça pra além de Medéia eu acho que é né que aí vamos pra tragédia mas pra além de Medéia eu não consigo imaginar alguém algum mito assim em que a relação realística né a própria antiga ela acaba no apagamento a Medéia escapa tirando ela na questão ocidental eu não consigo lembrar né dentro com com a literatura mítica né pensando nisso que aí a gente poderia escapar e ir pra Virginia Wolff né pra Clarice no Brasil né pra outras aí aí escaparia então assim não consigo imaginar a minha questão estaria por aqui será que no pensamento ocidental que revisita o mito do pensando numa modernidade pra cá a gente efetivamente encontra esse sujeito como você quer na literatura né na literatura eu falo mesmo digamos a não só da da mitologia ou seja da tópica da mitologia né mas da mítica da literatura que a literatura sempre cria um mundo como o Stendhal criou né então pra cá assim tirando dentro da mítica da literatura esse sentido sim mas no revisitar o mito é que eu fiquei meio eu fiquei procurando aqui na minha cabeça mesmo sabe fiquei tentando achar mas aí assim se você pensar na mítica da literatura aí sim aí eu poderia pensar acho que a gente tem um exemplo bom que é a própria Clarice no Brasil nesse sentido a gente tem e mesmo como o próprio Stendhal seria um caso né de uma uma mítica que caminharia nesse sentido é porque aí no caso dele pela pela leitura da Simone ele escaparia do mito mas aí nessa mítica literária que você traz aí sim não é porque aí o mito ela escaparia no sentido dos mitos que são seriam mais arquétipos para nós né que se realizam né seria mais um arquétipo eu acho que a gente faria essa leitura mais para esse sentido é dos de mitos que 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 reforçativos né que reforçarem é porque aí eu pensei na Clarice e eu pensei exatamente no livro dos prazeres é uma aprendizagem onde ela tem Ulisses e a Lore que essa né ela brinca com a relação do mito da sereia né com Ulisses e cria uma outra mulher né é porque quando você falou eu tava pensando realmente no revisitar mítico da mitologia mas aí quando você traz uma mítica literária aí sim aí eu vejo por outro lado mas assim eu imediatamente na tua pergunta eu vejo a Clarice Lispector no livro dos prazeres uma aprendizagem que aí aí ela vai pegar o mito grego né vai pegar o Ulisses vai pegar a sereia Lore e e e e vai criar essa mulher que sai do mar né e que ela retoma isso no água viva é penso 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 acho que é um bom exemplo talvez não exatamente acho que é um excelente exemplo né acho que é um excelente exemplo de revisitar o mito é um pouco como por exemplo né também quando Patão pensa nas duas origens de Afrodite ele tá revisitando o mito pra argumentar em favor de uma certa concepção de amor né mas ele ele tá ele tá sendo um artista assim um pouco o o o escritor sobretudo mas o filósofo também né ele ele pode ser um artista né do mito né e é ou seja ele ele vai moldando o mito né pra pra reforçar né o o o o o na a sua mensagem né aí eu lembrei da Virginia Wolf com o Orlando né sim é assim eu sou suspeita que eu tô falando texto que eu sou apaixonada então aí a pessoa é suspeita né porque o Orlando também tem isso tá fiquei pensando por aqui mas assim talvez se a gente pegar alguma literatura Audrey Lore ela faz isso com algumas poesias é muito interessante se a gente pensar né e aí se a gente passasse pra questão arquetípica talvez né e aí assim eu tô tentando trazer as brasileiras dessa vez a Carolina Maria de Jesus ela tenha esse olhar né que desconstrói na verdade ela desconstrói o arquétipo né dessa mítica literária a partir de quarto despejo conceito avaristo aí eu acho que dá pra gente pensar por aqui Anaís Nin eu tô pensando nas mulheres que eu acho que nesse ponto elas acabam tendo essa desconstrução de maneira maior pelo menos do tempo pra cá mas isso não é não é só delas você vai ter autores acho que a de Adorim por exemplo a personagem da Adorim do 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 oh meu Deus Guimarães Guimarães é a dos sertões eu acho que tem essa relação mas assim pensando bem eu acho que quem me vem a mente com tudo foi a Clarice seja na Paixão segundo o GH seja na Macabea seja na Lore sabe sendo no livro o tempo que eu li que eu li recentemente na verdade reli que a personagem feminina ela é ela tem uma qualidade mítica e mística também isso porque a gente não fala de outras e no desconstruir mitos arquétipos talvez seja mais por aqui né pegar e a desconstrução na mística literária na mística literária eu vou usar a palavra mística em vez de mítica na mística literária de construir desconstruir arquétipos talvez a gente diz um pouco isso e aí nós temos a pensando na Gabriela Mistral tem uma poesia feminina muito forte falei demais eu estava dando pitaco aqui é o ministro que tem que responder é que enquanto a ministra pensava eu falei deixa eu tagarelar aqui agora só assim acho que a questão que eu levantei exatamente tem essa repercussão toda que você falou mas só pensando no caso específico de estandálogo assim relendo aqui no texto da semana de Bovoar há essa ideia de o amor quebra a rotina cotidiana quer dizer há uma mítica que quebra o cotidiano há esse elemento não é porque estandau pensa em uma perspectiva emancipatória que não haja isso depois uma outra passagem o estandau seja há um tempo tão profundamente romanístico e tão decididamente feminista não concordo com você concordo é que eu penso que ela talvez nesse momento ela está realmente tentando fazer uma contraposição em especial com o Breton que eu acho que traz aqui que é mas aí volta aquela coisa que eu falei para o Marcos um pouco antes essa questão do onírico né presente não sei se vocês sabem eles se enchiam de drogas um não podia se drogar e eu ficar rodando dentro de uma sala para ver a besteira que eles faziam então o realismo tem esse olhar né então eu acho que ela nesse momento está tentando mostrar que enquanto a mulher em Breton ela aparece como algo literalmente místico e obscuro não no sentido de escuridão de ruim mas de inacessível de alguma maneira de uma de um caráter impossibilitador de um conhecimento ela ser sempre um mistério é em Stendhal é a mulher ela ela existe ela não é mistério ela está dada ela está posta eu estou pensando na Simone agora né no que a Simone talvez esteja nesse momento tentando mostrar através desses dois até porque o próprio Breton é e aí eu não eu não saberia dizer talvez o Igor é que fosse bom para isso é porque o segundo manifesto surrealista quando ele sai né e aí os escritos dos anos 50 numa análise pós-guerra do segundo manifesto é muito crítico ao Breton porque o Breton é muito violento então tem aí eu não sei então qual é o caráter que a que a Simone estaria lendo Breton por conta disso porque há uma polêmica muito severa com relação ao segundo manifesto né e como é que a poesia poderia se enquadrar a frase do Breton que ser surrealista é andar de arma na mão atirando a esma em meio a multidão então isso né é a frase do Breton ele abre o segundo manifesto assim então é algo que é complexo então não sei aí eu não saberia dizer o quão envolto porque tem uma polêmica séria o Camus participa inclusive faz uma análise chama ele de na verdade o Camus diz que ele só foi imbecil mas antes ele chama ele de estúpido é bem interessante ele vai se desculpar e aí ele diz assim não ele é só um estúpido ele só fez uma imbecilidade foi só imbecil naquele momento claro que o Breton não perdoa né porque ele chama de estúpido ele muda para imbecil não há perdão mas é uma crítica que ele faz mas se a vez a gente pensar e aí eu vou tentar nos homens Alexandre de Maldorou do Lutré Amor né os cantos de Maldorou uma última só se estão estou aqui viajando também só se estão a última passagem dela quando ela está justamente concluindo o estandado é o e o romanístico não se dissipará do mundo ele recusa a falsa poesia dos mitos não quer dizer que não haja uma verdadeira poesia a realidade humana basta-lhe a mulher a seus olhos é simplesmente um ser humano os sonhos nada poderiam forjar de mais embriagante então existe uma embriagante um onírico e da realidade humana e uma poesia verdadeira dos mitos sim 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 eu diria que tem um Nietzsche correndo por trás não é em algumas passagens tem é tem não tem como dizer que não tem todos eles tem tem o Nietzsche correndo por trás fala Marcos que está ali que coça coça essa barbicha por fazer fala Marcos não só estou acompanhando eu gostaria de perguntar para o Alexandre até se ele acha que ela dá algum tratamento diferente para o Stendhal ou ou não porque assim acabei achando que ela escolhe esses autores como modelos cada um de uma faceta de uma da mulher mas que no fundo ela não salva ninguém né tendo a concordar Marcos a meu ver assim ela ela assim sim e não né num dado momento ela fala que até o Stendhal né a exceção de alguns textos né mas a meu ver é uma gradação né ela encontra nele algo emancipatório assim até o que eu acabei de ler né ele é romanista e feminista eu acho que ele se destaca e é o tipo né digamos assim de literatura que né que poderia né inspirar né uma proposta feminista é claro que isso não quer dizer que ele está isento de críticas há há alguma crítica sobretudo no final a ele né e é mais é é é há um reconhecimento ao mesmo tempo de que ele é romanista e feminista de que é possível ser romanista e feminista então eu vejo que que essa que é uma gradação nessa nessa mítica e a gradação se dá pela própria ordem de apresentação que não é ordem cronológica né mas que ou seja a Monterland seria o grande contra exemplo né de todos os mitos reforçativos e e claramente contrários ao emancipatório né é Lawrence também a Includel ela existe porque existe alguma igualdade do Includel assim como em Breton então você poderia ficar na dúvida em relação a esses né mas ela de certa forma vai mostrar que que estão são elementos mais mascarados né e ao passo que em estandar não há uma perspectiva feminista né o que não o que não mesmo em Breton né não haveria mas não quer dizer que não haja possibilidade de crítica né há possibilidade de crítica e ela faz mas mas até cometidamente de certa maneira é então eu acho que é um pouco difícil para mim responder porque talvez eu também pensando aqui agora tenha me questionado inconscientemente sobre isso quando você leu o trecho eu percebi que eu também passei por ele tem compreender totalmente o que ela quer dizer e significa na verdade que existe algo ali que ainda me escapa porque essa ela 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 diz que o não significa que o o romanesco deixa de existir quando o o homem e a mulher passam a integrar uma relação de de reciprocidade mas é muito difícil pensar e responder essa pergunta justamente porque é um um lugar digamos assim que uma situação que eu eu não posso sequer imaginar como seria porque é muito digamos assim próprio que a gente pense a partir dessa dessa dessas dessas dicotomias né então é muito difícil pensar se em uma em uma sociedade completamente quer dizer é muito difícil pensar o que que seria uma sociedade completamente igualitária e quanto mais o que seria a literatura o que poderia ser a literatura a mitologia para mulheres completamente autônomas mas eu penso que nos exemplos que que a Georgia deu eu eu conheço alguns a gente poderia encontrar mulheres que estão pensando sobre si mesmas e ainda que também possam porque estão inseridas né em suas situações retomar algumas figuras místicas e míticas para si ao mesmo tempo estão desconstruindo isso é o que eu vejo muito na Ismin por exemplo que para mim ela é uma mulher muito libertária mas ao mesmo tempo ela carrega vários estigmas digamos assim de uma mulher na sua no seu lugar na sua sociedade enfim casada com aquele status social e mas enquanto a Carolina Maria de Jesus ela tem uma literatura muito nua né e muito crua e me parece que não é nem mítica né como ela é como ela se refere ao Stendhal é não é mais um mito é a é a pura realidade e aí será que os mitos vão ser descartados eu acredito que não é isso que ela quer dizer justamente por isso ela inicia o terceiro capítulo dizendo que também os mitos têm que ser constituídos pensados a partir da passagem a partir da reciprocidade porque o mito a consciência do mito revela algo sobre nós tal como as nossas relações fatuais nos mostram que os mitos não são entidades que eles também se constituem a partir dessa fatualidade então por isso a reciprocidade então acho que sim os mitos podem ser visitados revisitados recriados mas sempre vai existir uma uma um fator misterioso mas que não é o mistério em si é a própria condição humana de sua limitação né e nesse sentido eu acredito que é por isso que não é a mulher que deve ser esse mistério e aí nesse resgate dos mitos talvez eles 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 permaneçam porque esse mistério ele é humano e não a mulher é essa figura misteriosa enfim é o que eu pude pensar aqui nesse momento ouvindo vocês conversando e a partir do que o professor pontuou Alexandre você quer falar mais alguma coisa obrigado então tá joia ministra você quer colocar mais alguma coisa não eu só queria agradecer mais uma vez o convite agradecer os professores e é isso tá joia então eu te agradeço né pela exposição dessa parte do texto é uma parte um pouco digamos assim ela tem uma dificuldade própria porque ela está no final de um percurso né então acho que é um pouco ela traz essa dificuldade de ser encerramento pelo menos dessa parte da discussão né e ela mesmo coloca uma conclusão no final desse primeiro volume agradeço a presença de todos que estão aqui na sala que acompanharam pelo youtube né gostaria de dizer também que o Igor simpaticamente justificou a ausência dele hoje e né dizer que assim é com grande alegria que a gente encerra a discussão desse primeiro volume né que nos ocupou durante o ano todo então uma discussão de fôlego né que a gente conseguiu cumprir até o fim né e também destacar o fato de que a gente está encerrando essa quadragésima reunião né por fim gostaria de agradecer ao Ciro também né pela divulgação pelo suporte pelo apoio então muito obrigado pela presença muito obrigado pela exposição ministra uma boa tarde a todos e até a próxima na primeira semana de outubro tchau tchau tchau